Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Kiyoard e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E neste vídeo ele reagirá do time Z pro topo Isagi e Bashira, Blue Lock e do Shine junto do Shooter E bom, eu normalmente iria dizer que eu estaria curioso, mas não é exatamente o caso Porque já comentei com vocês que Blue Lock ultimamente está sendo extremamente desinteressante pra mim Eu nunca gostei de futebol, na verdade sempre odiei Então já é um tema que não é naturalmente atrativo pra mim Sabe, muito pelo contrário, é o tipo de tema que eu não gosto E os personagens tem me parecido desinteressantes, irritantes e repetitivos Mas ainda assim escuto as músicas, porque várias músicas eu acabo gostando A ponto de ir pra recolher de músicas favoritas Ou ainda assim tem aquela esperança de vai que eu escute uma música E nossa, gostei agora, sei lá, despertou um interesse e tal Agora pareceu interessante Então vamos escutar para ver, né Deixa eu só botar o fone Bom, acho que vai ser a primeira música Acho não, vai ser a primeira música sobre Blue Lock Que eu vejo que vai ser sobre mais de um personagem E justamente dois cantores, cada um interpretando um E justamente sobre o Sagi e o Bashira Acho que os dois que eu mais escutei músicas sobre O Bashira atualmente é o personagem que eu mais odeio Porque foi até o que eu mais escutei músicas Mas eu não consigo gostar do personagem Eu acho ele extremamente irritante Extremamente chato Sabe? Então são dois personagens que eu já não gosto, sabe? Então, mas vamos ver, né? Ah, só fui começando qual será o nível de relacionamento O nível de amizade que os dois personagens acabam tendo Para uma música em T-C Ou será que eles seriam talvez aqueles que tem mais destaque Claro, o Sagi é o protagonista Mas talvez o Bashira seja o que mais tem destaque depois do Sagi? Não sei Então iremos descobrir, né Em 3, 2, 1 e já E aí rapaziada Antes da gente ir pra música Dá uma olhada nesse trechinho aqui Vamos ver Não gosto de escutar prévias de músicas de outros Gosto sempre de ter a primeira reação aqui com vocês no canal Então eu já imagino que ele deve estar fazendo propaganda pra alguém Mostrando o som de outra pessoa E eu não quero saber Não agora, pelo menos Ah, do Shooter, né Que está justamente cantando essa música Posso trazer a música dele também Mas não vou ver essa prévia nesse vídeo aqui, não Não gosto de ver Antes de trazer pra vocês Nem que seja uma mínima prévia Pronto, acabou Então vamos ver, né? Nossa, foi a melhor música Que já começa, tipo, mostrando bem a imagem do anime Mas ele já mostra uma coisinha aqui Ali aparecem sempre muitas cenas do mangá Até que uma chance aparece De mostrar que eu posso emergir Mas antes selecionados para o Blue Lock Só um vencerá e serei eu Para aquele sonho meu O objetivo é ser o maior atacante de todos E vencer o resto E manter viso Saber que mesmo com o time O meu convosco é o web E eu já não tenho nada que me prenda fora daqui Então não pego o tempo Entro no dormitório e conheço o meu time Cada um com o seu talento Eu sou para atirar, pronto para agriblar Você pode tentar me alcançar E nesse jogo, contato com a mão Não pode mais mirar na minha reta Dada, me perdi de chance E na primeira vez que eu te vi jogar Já sabia pelo seu alemão Ok, tipo Eles se conheceram e já começaram a brigar Entre si, usando a bola Eles não entendem o tamanho de um sonho E é por isso que hoje eu sou muito melhor Confiei em você, pois ouvi o meu monstro Não é do momento que o seu se manifestou Minha arma é poder driblar qualquer rival E forma é sentir o faro do gol Derrota no primeiro jogo Mas podemos pontuar Se unirmos nossas armas E jogarmos em dupla Tenha certeza nossos monstros Vão queimar Você foi feito mesmo sem a vitória Além do ego, ainda somos um conjunto De misericórdia, pegue todas as suas armas Porque a partir de hoje Já iremos sincero pra me tornar O maior atacante do mundo Eu vou vencer o blue lord com o ego mais profundo Com minha visão espacial O olhar que eu deu Com a brilhice é igual Meu monstro apareceu Não me importe Não me importe Não me importe Eu tô gostando bastante da música até Tá uma coisa bem diferente de todas as outras músicas Do Loki que eu tinha visto até agora O Loki novo está aqui Mas será que otimiza pro topo? Novas estratégias evoluindo a cada partida Um novo atacante a cada dez minutos de jogo Com sua arma dando a vida Conquista um empate contra um time muito mais forte Joga do Broncos pra briga Eu sinto sua sede daqui E hoje entendi Então faz esse gol Ser egoísta Não sei porquê Mas era um dia Me rival no gramado chorando Me dá um certo prazer Apesar de saber que meu gol foi o que destruiu o topo Será que é o ego crescendo em mim? Eu não sabia que eu era assim No jogo seguinte 3 a 0 Próxima vitória Time Z derrubando obstáculos fazendo história Mas você duvidou da gente Que se uniu ao oponente Como pode Seu próprio time Depois de tudo o que você fez por nós Mas eu não vou deixar acabar a gente Deixa que seja doce contra dez Agora que tá ficando divertido E sabe que eu confio a bola nos seus pés Se ninguém faz gol então faça o solzinho E a ajuda dos meus companheiros fiéis É impossível cada vez mais difícil Shigiri mostra que seu sonho ainda não tá no lixo Que superou tudo aquilo Passar velocidade a mil O Shigiri até agora foi o que mais me interessou Entre todos os personagens O único na verdade, né? E na próxima fase Eu e você e o Nagi Em uma batalha de trio E dessa vez vão ter mais volta Nós vamos nos separar Então é melhor que volte Mais forte Se quiser me recuperar E quando esse momento chegar eu farei o que posso pra estar ajudando Enquanto eu podo ser o seu companheiro compartilharemos um sonho Os seus olhos ficam diferentes sempre que desperta o longe de você Então sempre que se sente fraco Faça seu ego Pra me soltar o maior atacante do mundo Eu vou vencer O blue lock com a dor mais profunda Com minha visão espacial O olhar que eu deu O blue blitz é igual Meu monte na barra é seu O blue lock com a dor mais profunda E quando o time se subirá Vamos lá Se a rede do gol balançar Vamos nos separarmos Vamos nos vemos de novo E segue Vai cheirar Utilize pro topo Ok Enfim Eu gostei bastante da música Só que pera um disco que o anime não é interessante Porque essa música na verdade foi a primeira que me deu algum tipo de interesse Na obra em si Não o suficiente pra me fazer querer olhar nem nada Muito pelo contrário Ainda não tenho esse interesse Essa vontade de olhar De conhecer o anime nem nada Mas Já sabe Foi uma coisa diferente A vibe que a música teve Já foi bem até diferente Se comparar com basicamente todas as outras músicas Que parece até uma certa extrema confusão Eu diria Poucas não trouxeram assim um lado Confuso Não tem outra palavra melhor Essa aqui não Essa aqui Justamente dois cantando Uma música que eu também diria assim Bem limpa e clara Sabe Diferente dos outros Que era informação em cima de informação E as coisas não ficavam tão claras E junto de personagens desinteressantes Sabe Aqui não Aqui já foi um pouquinho assim interessante Como eu falei antes Não a ponto de me fazer querer olhar Mas a ponto de botar essa música Na pele de músicas favoritas Porque foi uma música muito legal E pelo jeito Os dois personagens Isagi e Bashira Acabam Criando uma amizade mesmo Sabe Uma rivalidade bem alta Provavelmente aquela questão Tipo Ah Lá no final do block Eu quero jogar contra tu E tal Sabe Imagino que algo assim Então Achei legal Isso não é um ponto de ver mesmo E Ah Eu acho que é isso Ah Eu não sei o que comentar Eu já estou de sacocheio de tentar Enrolar Em músicas sobre o block Eu não sei o que comentar Eu não quero ficar só repetindo Todo vídeo Com um desinteressante Mas que eu já repito Bastante isso Mas eu digo Não adianta ficar repetindo Ainda mais Em vídeo E tal Só pro vídeo dar maior É isso Não tem mais o que comentar Mas gostei bastante da música Ela vai pra minha vez de músicas favoritas Então o vídeo foi esse O link do vídeo original Estará aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau Tchau